Então, Exército de Nossa Senhora, Fátima, é aqui, levanta-te, Exército de Nossa Senhora. Querido povo de Deus, querido povo amado, querido Exército, chegamos para a nossa quinta aula do Catecismo da Igreja Católica. Nós que estamos nesse processo formativo, porque desejamos um povo esclarecido, um povo católico, que saiba defender muito bem a sua fé, que saiba, de fato, dizer a quem lhe perguntar por que você é católico, por que você vai à igreja, por que você crê. E nós já vimos toda a beleza, o quão rico é o Catecismo da Igreja Católica, pelo menos na introdução. E estamos mergulhando, lendo devagarinho, refletindo. Então, compartilhe, deixe o seu like, comente. Um comentário, um joinha, um oi, já ajuda muito no engajamento desse vídeo. Tá bom, meus amados? Essa aula formativa. Você que está chegando ao vivo comigo, compartilhe, deixe o like e vamos juntos estudar o nosso Catecismo. Vamos mergulhar nesse tesouro maravilhoso. Beber dessa fonte riquíssima, da sã doutrina, da tradição, do magistério, da inspiração do Espírito Santo. Tá bom, meu povo? Persevera, deixa o seu like e vamos começar rezando. Hoje, Dona Maria está aqui do meu lado, Dona Maria Pedrosa. Hoje ela não dorme na aula, viu? E eu vou seguir, fielmente, uma hora de aulas, tá? Uma hora de aula, se Deus quiser. Agora são 18 horas e 5 minutos. Você sabe que minutos, você sabe que as nossas aulas é toda segunda-feira, às 20 horas. Tá bom, meus amados? Então, coloque na sua agenda, prepare o seu Catecismo. Se não o comprou, compre um Catecismo para a gente estudar junto, mergulhar e se apaixonar e nos encantarmos com a sã doutrina da igreja. Tá bom, queridos? Perseverem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos, clame o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde arde e vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que o Senhor nos ilumine e que o Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, ciência, temor de Deus, para que nenhuma injustiça seja cometida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou dar um zoom na câmera, tá? Eu dou catequese, tenho que posicionar a câmera. É tudo eu, meu povo. Não tenho equipe, não, tá? Então, só um segundo. E aí E aí Obrigado. 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 Vamos avançando, lendo, compartilhe. E estamos no ponto 3. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Olha que título maravilhoso. Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. Para você não perder nada, assista a última aula, certo? Assista a aula 4, para você acompanhar tudo direitinho e não se perder. Porque as reflexões estão sendo maravilhosas. O catecismo, o ensinamento é maravilhoso. É santo, é católico. Deus tudo disse, Deus tudo disse no seu verbo. Jesus é a comunicação perfeita e total. É a nova e eterna aliança. Nele, a plenitude da revelação. Então, veja, Deus tudo disse no seu verbo. Deus disse tudo por Jesus Cristo. Na pessoa dele. Vocês viram que na última aula, nos profetas, nos patriarcas, o Senhor se comunicou, minha mãe. Mas em Cristo Ele disse tudo. Perseverem, muitas vezes e de modos diversos, falou Deus, outrora, aos pais, pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Cristo, o Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo. E não haverá outra palavra, senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando Hebreus 1, 1, 2. Veja o que São João da Cruz comentou. Porque em dar-nos como nos deu o seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por parte aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos tudo o que é seu Filho. Se, atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Perceba, não queira novidade alguma, tudo foi nos dito por Cristo. Tudo foi nos dito por Cristo. Não devemos esperar outra revelação, não devemos esperar outro Senhor. O telefonema já foi nos dado, a mensagem foi nos dada e é Cristo, o Verbo encarnado, a Palavra encarnada. O Deus que morrendo na cruz nos salvou, nos redimiu, é Ele. É Ele a comunicação perfeita, é Ele a plenitude e o cumprimento, não há outro, não espere outro. Só Ele é o caminho, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, veja, não haverá outra revelação. Perceba, porque tem muitos que esperam, os judeus até hoje esperam um defensor, um profeta. Não, meus amados, em Cristo tudo está completado. Veja, não haverá outra revelação, não. A economia cristã, portanto, com uma aliança nova e definitiva, jamais passará. Já não há quem, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública, antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, 5.5, a citação. O que é 5.5? É a Dei Verbo, capítulo 4. Está vendo? Dei Verbo, Constituição, Dogmática do Conselho Vaticano II. Capítulo 4 diz, a economia cristã. O que é a economia cristã? É a forma pela qual Deus nos salva. São os meios pelos quais Deus nos salva, nos redime, nos liberta, nos cura. Força católica, deixa o like, compartilha, comenta. Vamos evangelizar? Portanto, com uma aliança nova e definitiva, jamais passará. Jamais passará a aliança nova. Passará o céu e a terra, e a minha palavra não passará. E já não há quem esperar nenhuma nova revelação pública. Não espere, antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda gloriosa. Não espere outra manifestação pública. Gente, isso é catequese, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá a fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Por isso que a igreja continua o seu ministério. Veja, a revelação foi total. Mas nós vamos captando toda a graça, todo o alcance. Jesus se comunica sempre. A novidade dele jamais passa, querido. Jamais, querida. Jamais, veja. No tercurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas. E algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja. Revelações privadas, veja. Entre aspas, está aqui, ó. Santos que recebem revelações privadas. E a igreja reconhece. Agora, entenda. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. Não pertencem. Porque Cristo é a revelação da plenitude. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo. Mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época na história. Veja. As revelações privadas que os santos recebem. Como recebeu Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska, mãe, no início do século XX. O Senhor a revelou a sua misericórdia. É uma revelação privada. Mas isso melhora, completa a revelação do Cristo. Quando se fez carne no seio da Virgem Maria e morreu na cruz por nós. Não melhora. Só está confirmando. Não confirma, né? Só está dizendo que é exatamente. Veja. As revelações privadas que Santa Faustina recebeu. Estão em conformidade com a teologia e a doutrina da igreja de dois mil anos. Não foi nada de novo. É claro que é sempre o novo de Cristo. Mas ela não revelou nada de novo. O Senhor já revelou tudo. Agora, qual é a função? Lembrar esse povo que estava adormecido. Quando o Senhor aparece para Santa Margarida Maria Alacoque e entrega seu coração. Ele revelou algo de novo. Não é um Deus próximo. Num tempo de jansenismo. Num tempo de afastamento. Num tempo de distanciamento que se vivia por conta de heresias, de má compreensões teológicas. No século XVI, XVII, XVIII. O Senhor lembra ao seu povo cabeçudo que Ele é um Deus próximo. Então perceba. As revelações privadas. Vou ler de novo. Elas não pertencem contudo ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo. Mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Veja, ajudar. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. Está vendo? O senso da fé. O cristão entende. O cristão percebe. Aquele que é guiado pelo magistério da igreja. Aquele que não inventa moda. Nós somos filhos da igreja. Nossa Senhora em Fátima, em 1917, revelou algo novo. Novo, em certo sentido, porque Cristo é sempre novo. Mas a revelação já foi dada. Ela veio lembrar esse povo cabeçudo. Que é preciso fazer penitência. Que é preciso se confessar. Que é preciso voltar para a igreja. Que é preciso ser autêntico. E é uma revelação privada. Por que é uma revelação privada? Porque Nossa Senhora aparece para Francisco, Jacinta e Lúcia. É uma revelação privada reconhecida pelo magistério da igreja. E dita autêntica. Só que a comunicação perfeita é o Cristo que se encarnou. E que é a plenitude. E a comunicação e não a outra. Não fique esperando outra. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendem ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Imagine que algum místico, ou pseudo, falso místico. Ah, eu vim completar porque Jesus me mandou. Cuidado. O Senhor nem... Ele não completou, sabe? Então Ele me mandou. Não siga esse tipo de gente. Tá? Este é o caso de certas religiões não cristãs. E também de certas seitas recentes. Que se fundamentam em tais revelações. Tá? Perigoso. A fundadora do Evangelho Quadrangular disse que recebeu uma revelação de Deus. Aí fundou a igreja dela. O outro da igreja do sétimo dia disse que recebeu uma revelação. Que tal ano Jesus vinha. Por isso que é Adventistas. Né? Que tal ano Jesus vinha. A igreja não reconhece. E diz, cuidado. Cuidado com essas revelações. Ah, eu recebi uma inspiração para fundar uma igreja. E Deus me revelou a igreja do milagre das mãos ungidas do pastor Janaíto Pedrosa. Não vá não, porque é barca furada. Entendeu? Olha aqui o que a igreja está dizendo. Não vá porque é barca furada. É canoa furada. Fique no navio que é Cristo. Não vá. A igreja não reconhece essas revelações. Imagine, revelações para criar cisão, separação. O que é isso? Né? Veja, a moção para essa missão exército de Nossa Senhora. Para essa missão exército de Nossa Senhora. O que Nossa Senhora me revelou e tem me revelado e tem me sustentado da missão exército de Nossa Senhora. E é ela que deseja tudo isso aqui. Não é para romper com a igreja. Não é para ensinar nada de novo. É para lembrar o povo do quanto o Deus é maravilhoso e próximo de nós. E é a mãe que deve ser glorificada e amada com o seu filho Jesus Cristo em primeiro lugar. Deus me livre fundar uma coisa que não tem a bênção da igreja. Eu fui pedir a bênção do meu amado pastor, Dom Paulo Jackson, nosso bispo de Ocesano. Nós tínhamos a bênção do padre Lourenço, sem comunhão com a igreja. Não vá. Não vá nessa, não. Não vá. Se Janaílto der a louca nele e começar a falar mal do bispo, começar a falar mal do padre, e não ir para a missa e não se confessar, mande Janaílto ir para as cucuias. Não siga ele. Janaílto é um filho obediente da igreja, em comunhão plena e obediência plena com o meu amado pastor, Dom Paulo Jackson, com o meu amado pastor, Padre Lourenço. Obediência nos leva para o céu. Hoje estava com o padre Everaldo, meu amado pastor, diretor espiritual. Não vá nessa. Não venha falar mal da igreja perto de mim. Eu sou um filho da igreja. Não há amor total e pleno ao meu amado sumo pontífice, o Papa Francisco. O doce Pedro na terra não caia nessas seitas malditas e heréticas e orgulhosas. A igreja não reconhece. Gente, tem um resumo aqui, no catecismo, está vendo? No número 68. Eu vou ler rapidamente esse resumo. Por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Traz assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Que é um resumo. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério, por meio de ações e de palavras. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, Ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Deus não desistiu do seu povo. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou o seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Foi exatamente a última aula. Gente, que bonito! Comente aqui embaixo. Diga que beleza esta catequese. Como é bom ser católico. Deus revelou-se plenamente, enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que depois dele não haverá outra revelação. Repita comigo, depois de Cristo não há outra revelação. 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 escreva essa frase, bote na porta da sua geladeira bote na porta do seu amário, em cima da sua pia para quando você estiver lavando os pratos você leia, depois de Cristo não há outra revelação depois de Cristo não há outra revelação na porta da geladeira, quando você for tomar água e pegar aquela garrafa de Coca-Cola cheia d'água aí você diz, depois de Cristo não há outra revelação depois de Cristo não há outra revelação depois de Cristo não há outra revelação não há Jesus é Deus artigo 2 a transmissão da revelação divina olha que bonito é ou não, mãe? mamãe é coordenadora de catequese agora, meu filho, ela está sendo preparada sim poderosamente toda a catequese da nossa paróquia devia acompanhar essa formação, não é ou não, mãe? os catequistas precisam os catequistas precisam os coordenadores precisam às vezes você serve a igreja mas não conhece a igreja fica dizendo a brobrinha por aí fica ensinando o que não é verdade cuidado com o achismo ah, porque eu acho ah, porque eu acho você não tem que achar nada você não perdeu nada a doutrina da igreja está dada pare de inventar moda pare de inventar moda artigo 2 a transmissão da revelação divina número 74 Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade isto é de Jesus Cristo Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade isto é de Jesus Cristo e se está aonde? na carta de São Paulo a Timóteo no capítulo 2 no versículo 4 Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade o que é a verdade? quem é a verdade? Jesus Cristo não é a sua verdade é Cristo que é a revelação e não há outra, certo? é preciso pois que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens e que desta forma a revelação chegue a as extremidades do mundo chegue até as extremidades do mundo Deus dispôs com sua benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações citação 59 quem citou? Dei Verbum 7 Constituição dogmática Dei Verbum número 7 está vendo? a toda a janailto mas tem cultura tem povo que não crê em Jesus Cristo também eles devem ser anunciados o Papa o Papa Bento XVI dizia as culturas precisam ser respeitadas mas devem ser evangelizadas repita comigo as culturas devem ser respeitadas mas precisam ser evangelizadas você não pode ter medo de evangelizar nós temos que ir de por todo o mundo Mateus 28 versículo 20 e batizai-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ir de por todo o mundo anunciai a toda criatura nós temos que anunciar agora formados você tem condição de anunciar agora se você não conhece a sua fé vai anunciar quem? tem que anunciar Cristo Cristo tem que ser o centro de todas as nações precisa ser o centro do Brasil porque senão a patifaria vai reinar aqui a tradição apostólica vamos entender o que é tradição apostólica olha que bonito Cristo Senhor em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas completado por ele por sua própria boca promulgado fosse por ele espregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes comunicando-lhes os dons divinos olha que bonito mãe dei verbo 17 o catecismo está citando os documentos do Vaticano segundo quando foi pedido em 86 minha gente 85 foi pedido um catecismo foi nos entregue em 92 tá então ele contém todo o magistério da igreja o ensinamento dos santos padres do Espírito Santo da tradição do magistério gente eu vou ler de novo tradição apostólica que é tradição apostólica é um ensinamento dos apóstolos que não é deles é de Cristo eles têm a missão de anunciar Cristo Cristo Senhor em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas completado por ele por sua própria boca promulgado fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes dedicando-lhes comunicando-lhes os dons divinos olha aqui em Cristo se consuma toda a revelação do sumo Deus o Pai que confiou ordenou é uma ordem aos apóstolos que anunciem que ensinem que preguem o evangelho vai pautar os costumes e é verdade no século primeiro o aborto estava na ordem do dia os apóstolos em Cristo pregaram não ao aborto não ao assassinato de criança como até hoje não é um pecado mortal que tem perdão se a pessoa se confessar e pedir perdão no século primeiro a desordem era o homem poderia matar a mulher no império romano o homem podia jogar as mulheres para as suas enguias o cristianismo vem e disse cristianizou o império romano e diz o que Deus uniu o homem nos separa respeita a sua mulher não pode repudiá-la não pode ter prostuta não pode ter rapariga você tem que amar sua esposa você tem que amar sua esposa tem que ser fiel olha aqui os costumos morais em Éfeso a promiscuidade estava na hora do dia o cristianismo chegou ensinando a virtude a castidade o respeito como eu disse o aborto estava na hora do dia a didaquê que é a doutrina dos doze apóstolos escrita mais ou menos no ano 90 no ano 100 um documento apostólico do século primeiro diz o seguinte não pode matar a criança no ventre da mãe nem quando crescer nem quando nascer nem quando estiver caminhando aborto jamais vidas inocentes devem ser preservadas amadas e cuidadas cuidado cuidado as vidas inocentes quem vive arriscando a sua vida vai assumir as consequências mas a vida inocente e há uma vida mais inocente do que a vida no ventre da mãe me diga-se nunca apoie quem quer que seja que apoie o aborto não vote em político que fala em legalização de aborto não dê confiança a isso infeliz pode ser o seu pai preste atenção ah mas me deu uma bolsa miséria me deu uma bolsa não sei o que me deu um saco de cimento se ele aprova aborto não vote não apoie não aplauda não concorde se ele se ele fala se ele fala contra a família católica e cristã não apoie não aplauda porque senão você participa da iniquidade dele cuidado abra o seu olho a pregação apostólica a transmissão do evangelho segundo a ordem do senhor fez-se de duas maneiras dois pontos de quais maneiras preste atenção oralmente é a primeira maneira pelos apóstolos que na pregação oral por exemplo em instituições transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo ou aprenderam nas sugestões do Espírito Santo João capítulo 16 vocês não estão prontos para entender tudo agora mas quando vier o paráclito vocês entender como foi que a pregação apostólica se deu a primeira forma a transmissão do evangelho segundo a ordem do senhor fez-se de duas maneiras oralmente ensinamento oral pelos apóstolos que na pregação oral falada oral você sabe o que está acontecendo aqui agora catequese é ensinamento a viva voz por exemplos e instituições transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência das obras de Cristo ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo veja em João capítulo 1 João capítulo 1 anote aí diz o seguinte João diz o que nós vimos gente eu vou até ler para você deixa eu pegar aqui na bíblia João capítulo 1 carta de João tá não é o evangelho não primeira carta de João deixa eu dizer melhor para você primeira carta de João primeira carta de João deixa eu ler para você você vê o que é ensinamento oral testemunhas oculares só um segundo no capítulo 1 versículo 1 veja olha o que São João diz na primeira carta escrita as comunidades da Ásia Menor aquilo que existia desde o princípio o que ouvimos o que vimos com nossos olhos o que contemplamos e que nossas mãos apalparam falamos da palavra que é a vida porque a vida se manifestou nós a vimos dela damos testemunho e lhes anunciamos a vida eterna tá vendo o que é isso eles são as testemunhas oculares gente olha aqui veja o que ele está dizendo aquilo que existia desde a eternidade o Cristo o que ouvimos o que vimos com nossos olhos o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam nós tocamos nele falamos da palavra que é a vida em letra maiúscula é Cristo porque a vida se manifestou nós a vimos delas damos testemunho e lhes anunciamos a vida eterna tá vendo tá vendo mãe que beleza é lindo ou não isso é o ensinamento oral eles viram e também o que receberam do Espírito Santo e o que recebem por escrito é o segundo né primeiro oralmente segundo por escrito vamos lá como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que sob inspiração do mesmo Espírito Santo puseram por escrito a mensagem da salvação a boa nova gente ó como também por aqueles apóstolos quem são os apóstolos? Pedro Marcos não Pedro André João Tiago Marcos é um varão apostólico Marcos é um discípulo veja ó como também por aqueles apóstolos os doze e varões apostólicos o que é um varão? é uma vara grande é é um homem Lucas escreveu o terceiro evangelho escreveu atos dos apóstolos é um varão apostólico São Paulo é um varão apostólico quantos homens escreveram gente ó como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que sob inspiração do mesmo Espírito Santo que é Deus puseram por escrito a mensagem da salvação a Bíblia foi inventada ou foi inspirada? os escritos de São Paulo dos evangelistas dos varões apostólicos foram inventados foram inventados ou foram inspirados? inspirados creia creia São Jerônimo que traduziu no século 4 século 5 a Bíblia gente São Jerônimo tá? ó século 4 século 5 que traduziu a Bíblia dos originais grego hebraico e aramaico para o latim falado pelo povo por isso que chamada de falar latim vulgar que é o latim falado pelo povo por isso que a Bíblia traduzida por santo por São Jerônimo é chamada de vulgata porque foi traduzida do hebraico do aramaico e do grego para o latim foi o que fez São Jerônimo você sabe que o antigo testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico os 46 livros do antigo testamento o novo alguns outros não alguns livros do antigo testamento foram escritos em grego como o primeiro e o segundo macabeus foram escritos em grego também todo o novo testamento os 27 livros foram escritos em grego todos estão ouvindo os 27 livros Mateus, Marcos João, Lucas Atos, Apóstolos Primeiro Carta aos Romanos Primeiro e Segundo a Coríntia Primeiro e Segundo a Tessalona foi escrito em grego o Apocalipse só que no século 4 e 5 o povo estava falando não mais o grego o povo estava falando qual língua o latim aí São Jerônimo vai para a gruta de Belém um estudioso intelectual São Jerônimo confiado pelo Papa Damaso da época o Papa ordenou e confiou o trabalho de tradução da Bíblia para o latim vulgar o que é o latim vulgar entenda vulgar como o que o povo falava por isso que é chamada de vulgata a tradução de São Jerônimo vulgata pode anotar a tradução de São Jerônimo é chamada de vulgata por conta que ele traduziu para o latim falado pelo povo entende para que o povo tivesse acesso para que a igreja tivesse acesso para que fosse ensinada a igreja então São Jerônimo traduziu a Bíblia veja continuada na sucessão apostólica o que é sucessão gente o que é sucessão Jana Hilton coloque aí su se são dois s tá sucessão apostólica passa de um para o outro Pedro é o primeiro papa Lino é o segundo papa sucessão apostólica Bento Francisco João Paulo II Papa Bento Papa Francisco sucessão passa de um para o outro em comunhão não foi rompida nunca a sucessão apostólica ó se você olhar na ordem papal de Pedro o primeiro papa da igreja a Francisco papa atual nosso sumo pontífice são 266 papas anota isso aí de Pedro a Francisco 266 papas isso se chama sucessão apostólica nunca foi rompido nunca foi quebrado porque nem as portas do inferno prevalecerão contra essa igreja e Pedro a Francisco 266 papa francisco é o docentésimo sexagésimo sexto papa é o é o entende 266 papas gente papa francisco sucessão apostólica para que o evangelho sempre se convença ó para que o evangelho sempre se conservasse para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja os apóstolos deixaram como sucessores os bispos a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério 62 dei verbo 6 7 tá vendo os apóstolos deixaram quem os bispos os bispos são os sucessores dos apóstolos gente a nossa igreja é apostólica católica de rito romano os bispos são os sucessores ó para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja os apóstolos deixaram como sucessores os bispos a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério ó Santo Inácio de Antioquia anote esse nome Santo Inácio de Antioquia foi martirizado em 107 ou 110 Santo Inácio é o sucessor de Pedro na diocese de Antioquia Antioquia era um centro importantíssimo de cultura cristã Antioquia na Ásia menor Antioquia no era um centro muito importante de cultura cristã como também era Alexandria no Egito grandes padres de Antioquia grandes padres de Alexandria no Egito Santo Inácio de Antioquia foi o sucessor de Pedro era o bispo de Antioquia tá vendo e Santo Inácio nos seus escritos ele escreveu sete cartas australianos aos hermeniotas aos efésios aos romanos que não entraram na Bíblia porque porque não entraram na Bíblia as cartas de Santo Inácio de Antioquia que foi o sucessor de Pedro porque ele não atribuiu nenhum dos apóstolos ele escreveu e ele escreveu as comunidades e ele nessas cartas ele deixa claro a figura do bispo do presbítero que é o padre e do diácono e assim que século Janailton no século um no século primeiro uma aula dessa vale um milhão vale ou não vale no século primeiro nós não estamos falando de Santo Inácio de Loyola do século dezesseis estamos falando de Santo Inácio de Antioquia o sucessor de Pedro quando Pedro morreu quem assumiu a diocese de Antioquia foi quem Santo Inácio de Antioquia e esse bispo escreve e deixa claro a visão a estrutura hierárquica da igreja bispo padre e diácono os bispos são os sucessores e quantos bispos gente foi Santo Inácio de Antioquia ó Tito e Timóteo eram dois bispos ordenados por São Paulo apóstolo entendeu São Policarpo de Esmirna era o bispo de Esmirna foi ordenado por São João apóstolo entende os bispos são os sucessores são os sucessores queridos com eles com efeito a pregação apostólica que é expressa de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se por uma secessão uma sucessão contínua até a consumação dos tempos está vendo até a consumação quando Cristo vier em sua glória a igreja com os sucessores vai dar continuidade para que ninguém altere para que ninguém bote a mão para que ninguém interpreta seu bel prazer esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição está vendo esta transmissão viva feita pelos apóstolos e pelos sucessores hoje em Dom Paulo Jackson em Dom Rui bispo de Caruaru os bispos esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura embora intimamente ligada a ela está vendo o ensinamento oral é distinto do ensinamento escrito na Bíblia mas os dois estão ligados por meio da tradição a igreja em sua doutrina vida e culto perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é tudo o que crê está vendo a igreja transmite em todas as gerações o que crê e o que ela é pelo ensinamento oral e escrito o ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja crente orante na praxe na prática os santos padres do segundo século do primeiro do terceiro do quarto século são o testemunho que a tradução a tradição oral e escrita santifica tá entendendo santifica assim a comunicação que o pai fez de si mesmo por seu verbo no espírito santo permanece presente e atuante na igreja o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho e o espírito santo pelo qual a voz viva do evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo leva os crentes a verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo gente perceba gente presta atenção não vai embora deixa o seu like me ajude se inscreva nesse canal comente compartilhe perceba vou ler de novo assim a comunicação que o pai faz de si mesmo por meio do seu verbo no espírito santo Deus comunica se a si mesmo por meio de quem de Cristo preste atenção no espírito santo no espírito santo permanece presente e atuante aonde aonde na igreja católica apostólica de rito romano na igreja católica não é naquela igrejinha de ponta de rua não é na igreja católica a comunicação do pai a comunicação do filho a comunicação do espírito santo está na igreja católica Deus fala ao mundo através da igreja católica o Deus que outrora que antes outrora é antes antes o Deus que antes falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu filho do seu dileto filho e o espírito santo pelo o que é a esposa do seu dileto filho é a igreja é a igreja o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho e o espírito santo pelo qual a voz viva do evangelho ressoa na igreja e através dela através dela no mundo leva os crentes a verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo não é uma palavra não é uma verdade fatiada não é uma verdade por migalhas é a verdade toda a verdade toda leva os crentes mas a verdade toda os crentes somos nós que cremos não são os protestantes protestantes é protestantes são rebeldes heréticos os crentes os crentes somos nós filhos da igreja é lindo ou não é lindo ou não me diga é lindo ou não diga escreva aí embaixo você que está assistindo e vai assistir essa aula depois não vai embora sem deixar o like não você assiste essa aula todinha e não dá nenhum joinha não escreve nenhum comentário vamos deixar pelo menos uns 200 comentários nesse vídeo para ver se a gente alcança mais almas para chamar para estudar junto nós chegamos hoje até o número 80 a gente continua na próxima semana olha aqui na próxima semana a revelação entre a tradição e a sagrada escritura olha que beleza a próxima aula é boa ou não a relação entre a tradição e a sagrada escritura a relação entre o ensinamento oral a essa sucessão apostólica e a bíblia não a bíblia isso é igreja nove horas já olha aí está bom a aula uma hora de aula paramos aqui mamãe queria mais vamos terminar aqui é bom ou não está vendo passa rápido agora me ajude meu filho faça um pix aí vou deixar o pix tá ajude o missionário apagar a luz gente olha tem luz aqui tem estrutura que é pobrezinha mas nós estamos começando vou deixar o pix faça um pix estão gostando muito bem já acabou meu povo fique com gostando e quero mais nós vamos perseverar não tem pressa divulgue com os grupos divulgue com seus amigos chame-os a estudarmos juntos chame meu povo ajuda depois de uma catequese dessa você está pronto você está pronto nunca mais você vai falar besteira por aí nunca mais você vai cair em conversa fiada você está entendendo o que é a igreja desde o primeiro século até hoje está vendo que a igreja não é o que você pensava está vendo sim ou não e o professor aqui que também ama a história da igreja sou professor de história da igreja eu vou incrementando com toda a história da igreja fique comigo amados na próxima semana a gente se encontra aliste-se ao exército nossa senhora me ajude me ajude faça parte dessa missão vamos rezar uma ave maria mas nessa noite antes de rezarmos a ave maria vamos reconhecer nossos pecados para dormirmos e descansarmos bem confesso a deus todo poderoso e a vós irmãos e irmãs que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa minha tão grande culpa e peço a virgem maria aos anjos e santos e a vós irmãos e irmãs que rogueis por mim a deus nosso senhor Deus todo poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém abençoe-vos o deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém santuário de nossa senhora de fátima missão exército de nossa senhora fátima é aqui levanta-te exército de nossa senhora mãe por favor desliga ali no x vizinho dê boa noite vá mamãe tá dando boa noite ao pessoal boa noite Franciele Adriana Rosemary quem mais Jane boa noite Gal quem mais tá aí dona Lenice também estava Diana Vera Lúcia ó tia Lala beijo pra vocês meu povo que Deus abençoe obrigado Mônica tchau Cláucia Michel Alves Vanessa boa noite Janiele Iara Gracilene obrigado pela presença viu de todos boa noite meu povo fiquem com Deus um bom bem que o senhor os dê um sono restaurador por favor mãe ali agora mamãe vai desligar agora viu meu povo tchau até segunda até segunda se Deus quiser no x em cima calma clicou no ok agora eu tenho mais desligar agora